oi galera que está falando aqui é leo do canal do ss que é parceria do canal do pacugawa galera então ó eu vou tá ensinando a vocês a ter duas contas no youtube ou três ou quatro independente que vocês vai lá e de assistência suas contas e aos seus inscritos ter tempo então vamos lá ó clica aqui eu já tô tem pacugawa aqui vocês estão vendo é pacugawa eu aí ó eu esse esse cara que tá aqui foi eu escutei a música do link park coisa e tal ó esse cachorro isso é esse short que eu falo galera ó esse shorts aí é o que vai começar a pagar mas não vai pagar igual tá para pagar de visualização tiver assim ele aí tem 32 mil milhões caramba 32 milhões de views dessa mulher tem mais ela é deve ter ganhado a nota com esse essas viu tudo aí né então aí 14 me a meu deus beijo na 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 rede aí na academia eu posso clicar para vocês verem o que é esse vídeo curto eu tenho vários shorts também ó cremosinho é bolsonaro esse aqui acho que é antigo sei lá nunca mais ouvir só mas eu vou tá revendo o que é isso aqui vem meu deus o que é isso aqui ó galera vamos lá sem mais enrolação quer ter várias contas no youtube e da assistência às elas todas se tiver tempo porque se não tiver você vem aqui gerenciar a conta do google eu já tenho você vai gerencia vamos lá se eu acerto esse tá em pacugau você clica aqui já vai pegar para leo ss tá vendo leo ss e aqui eu posso puxa peraí velho desculpa ó e aqui eu posso tá adicionar outra conta aí quando você clica em adicionar outra conta o que acontece ele vai verificar os dados usar com confirme o que você é quem você é e coisa e tal e depois confirmar isso vai demorar muito que internet aqui aqui é na zona rural e pegou ser brabo então vamos lá em pacugaua não vamos vou soltar aqui ó vem aqui seu canal e seis inscritos pacugaua tem tá aí o shorts do pacugaua isso são os vídeos curtos do youtube e leu-se youtube na área e deus abençoe sempre meus escritórios o bode blessá loais me ofices viar e torjetieron que jornei e se não sei mais a senha galera quem pode tá me lembrando aí sem outra coisa pode tá falando esse jogador aqui esse tipo de canal aqui do pacugaua santana é o seguinte eu boto jogos de free faz jogo de asfalto e oito coisa e tal eu boto de vez em quando vou na rua firme de uma assistência pacugaua também o saia din também eu gosto muito esse daqui foi feito de fãs para fãs tá galera então aqui ó esse também lá eu vou voltar começando a jogar com o pacugaua alabaeixa e dava aí respira cheguei e agora para colar a alabaeixa e ele conseguiu voltar com a conta dos 28 19 uma suave 28 19 gente também vai entrar nesse canal aí galera ontem tava jogando lá e tá ligado é a mira é a minha eu gosto é o jogo de guerra de assistência é que não fosse um jogo de xadrez aí vídeos do pacugaua é playlists não tem muita coisa tá mas você tem que tá dando assistência tem 776 views é e o tcr dele não é baixo não galera eu fiquei besta quando eu vi velho e eu olha aí ó do leo esse é o do leo tá ó tem até gente para a gente comentar e nos canais daqui a pouco eu vou tá indo nos canais todos esses aí que estão com essas bolinhas a galera sempre tem que tá aí no canal esses galera vou explicar uma coisa bem simples e rápido e fácil para vocês se você escrever no canal da pessoa toca no sino olá ó eu toquei no sino de todos os canais que eu sou inscrito eu sou inscrito mais de 42 mil canais sei lá vou ver instante mais dois mil então olha aí ó todos os canais que eu sou inscrito aparece essa bolinha ó Renato Garcia é CNN é não sei o que eu toquei lá do show do blues que eu gosto também é massa bacana esse cara Adriano aí é o tal do cara do Google Ads eu aprendi muito do Google Ads sobre ele isso aqui é de lá da Arábia Saudita esses pessoal daqui a pouco eu tô indo no canal de todo mundo também eles que eles foram no meu vou no mesmo deles e vice-versa essa daqui é americana é lindy de tudo um pouco essa esse aqui era arábia arábia aqui tá doido ó aqui a música música da lá ninguém não é então é isso aí galera o vídeo é sobre isso sobre você está criando várias contas no seu canal no Google mas para criar essas contas você tem que tá dando a assistência galera gerenciar a conta do Google já sabe clique gerenciar a conta do Google vai lá cadê meu Deus do céu clica embaixo na setinha do seu e-mail e em seguida vai aparecer adicionar outra conta ou gerenciar a conta neste dispositivo eu como gerencio duas contas nesse dispositivo e no notebook também eu posso eu não tinha mais mas eu esqueci por isso que a gente esquecendo de muitas contas de e-mails na cabeça às vezes muito celular que eu já tive também e isso que dá então aí galera eu vou tá aí ficando aqui um pouco com o Paco Gawa que eu vou tá fazendo um jogo com ele já tem vídeo entrando no canal do Leo espero que vocês gostem da aula meio malucada estamos aprimorando para vocês tudo é um aprendizado na vida e nós e vocês estão aí para mim nos auxiliar tem que o velho mate